A palavra de oferta e eu gostaria muito que nesse momento que eu estou aqui fosse uma bênção na sua vida, amém? Amém! E outra coisa, eu vou pedir a vossa atenção aqui em mim, né? Quero pedir aqui a vossa atenção, é o seguinte, aqui na vida da igreja, é bom falar de muita coisa, falar a respeito de casamento, falar de salvação, falar de arrebatamento, falar a respeito de corte, percebe? Falar sobre tudo isso é muito bom, mas se nós, é só prestar atenção, por favor pessoal, é só prestar atenção aqui, mas se nós quisermos prosperar financeiramente e desfrutar de uma vida plena em Deus, é necessário que nós falemos a respeito de dízimos e ofertas, porquê? Porque nós só temos aquilo que falamos, quanto mais nós falamos disso, isso vai ter frutos, amém? Isso vai ter frutos, porquê? Porque todas as vezes que se fala a respeito, é só prestar atenção, por favor, é só olharam para mim aqui, aqui, porque todas as vezes, é só prestar muita atenção nisso, porque a unção pode te deixar, então para a unção te pegar, é só prestar atenção, siga a nuvem, todas as vezes que a pregação sobre dízimos e ofertas é feita, existe uma resistência espiritual, essa resistência não é uma resistência natural, às vezes nós podemos achar que somos nós mesmos que não concordamos com aquilo, mas na verdade existe um espírito por detrás de tudo isso, nos impedindo para receber essa palavra, esse espírito é chamado de espírito da miséria, espírito da pobreza, porque o próprio satanás, ele sabe que todas as vezes em que esse assunto é abordado, ele terá frutos, e os frutos sempre serão uma prosperidade e enriquecimento financeiro, percebe? Porque prosperidade não é só dinheiro, mas inclui dinheiro, existe prosperidade, existe riqueza, a vontade de Deus não é que só nós sejamos prósperos, mas é que todos os seus filhos sejam ricos, sejam ricos, alguns vão falar não, é riqueza do espírito, amém por ele, mas na verdade quando falamos sobre esse assunto, a riqueza que flui em nós, é a riqueza de dinheiro mesmo, percebe? é isso aí, então nós precisamos ter a revelação do dízimo, assim como outros homens tiveram essa revelação, Abraão quando ele devolveu o dízimo, se tornou o que? Se tornou o que Abraão? Rico, quando ele devolveu o dízimo, Abraão tinha essa revelação de que ele ia enriquecer, Abraão, seu filho e o seu neto Jacó, enriqueceram quando eles devolveram o dízimo, várias vezes aqui eu já falei também, que a palavra dízimo vem do hebraico que é maacer, e que essa palavra ela está dividida, tem ma e tem acer, acer no hebraico significa rico, significando que a palavra dízimo maacer contém riqueza nele, não quando nós somos dizimistas, somos ofertantes, nós nos apropriamos das riquezas do Senhor, amém? É isso aí, vários homens se tornaram ricos por causa disso, um deles que eu queria citar aqui é William Colgate, eu quero acreditar que todos nós aqui já ouvimos falar dele, ou pelo menos todos os dias pela manhã olhamos para o nome dele, que é exatamente aquele que criou Colgate, Colgate, aquele homem ele foi rico, se tu for já pesquisar, leja a biografia dele, tu vais perceber que quando ele morreu ele já estava quase em dizimar 100% daquilo que ele ganhava a sua empresa, eu não estou a dizer que agora vamos dizimar 100%, não, é apenas aquilo que ele fez, por quê? Porque teve a revelação do dizimo, o outro também que teve, no primeiro dólar que ele ganhou, ele foi dizimista, e porque ele foi dizimista no primeiro dólar que ele ganhou, ele também foi dizimista no primeiro milhão que ele ganhou, percebe? Porque são pessoas que entenderam isso, o outro é o James Crash, o James Crash é a pessoa que fez o quê? O quê? Essa que fez o quê? Queijo, essa que fez o queijo, o queijo que nós compramos, o James Crash é quem fez, e ele era um grande dizimista, todos esses eu estou a citar como uma prova clara de pessoas que entenderam, tiveram a revelação do dizimo e praticaram isso, percebe? Então, nós devemos entender que a verdade da palavra de Deus é que nós somos abençoados, amados, enriquecidos, nós somos prósperos, nós somos curados, nós somos, nós temos a plenitude de Cristo, percebe? E nós devemos confessar isso, mas qual é a forma de nós nos apropriarmos de tudo isso, aquilo que nós somos em Cristo? Primeira coisa, fale, declare em fé, por favor, peça o 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz, precisamos fazer para acessar as riquezas do Senhor, nós precisamos confessar, falar, ontem o pastor Azamar esteve aqui nos ensinando a falar em fé, a primeira coisa que nós precisamos fazer para se apossar dessas riquezas, é falando em fé, só que quando nós falamos, a nossa mente bloqueia, ontem, hoje mesmo na reunião administrativa com o pastor Azamar, eu estava a contar para ele que, certa vez, porque eu e ele disseram, já fomos numa gráfica aí, a segunda gráfica mais grande de Moçambique, e o meu sonho é ter uma grande gráfica, só que ele, quando ele estava ministrando aqui, ele falou, André, fale, aí eu imediatamente pensei naquela gráfica, quando eu estava a pensar em declarar aquela gráfica, minha mente imediatamente bloqueou, porque é porque o mundo espiritual, antes de trabalhar com fazer, trabalha com palavras, percebe, quando nós falamos, o mundo espiritual se associa a isso, nós devemos falar, eu também estava a contar para o pastor, que a corte em que eu estou a desfrutar agora, primeiro falei, estava a falar para ele, eu estava a falhar, é verdade, eu falei para ele, eu falei para o pastor o seguinte, eu falei para o pastor o seguinte, pastor, eu já tenho uma imagem do casamento que eu terei, eu até falo sobre isso, ele sabe muito bem, por quê? Porque o mundo espiritual começa assim, fala, você tem que falar, você é próspero, vamos falar, você sabe, que a primeira menção do falar na Bíblia, a primeira menção do falar na Bíblia, não está associado a comunicação, a fala na Bíblia não foi feita, entenda, não foi feita para a comunicação, a fala na Bíblia foi feita para a criação, quando Deus falou pela primeira vez, ele disse, haja, e todas as coisas houveram, então nós devemos entender que Deus, ele colocou, fala em nós, para criar coisas, para mudar as circunstâncias, para declarar coisas, amém pessoal? Não, nós devemos entender, pessoal, fala, não fique calado. ...paísca para incendiar uma floresta inteira, uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo, com nossas palavras podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lá, ama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça, uma fumaça que vão das profundezas do inferno, não é de assustar, podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua, ninguém nunca fez isso, a língua é um veneno de cobra, uma assassina cruel, com a língua bem dizemos a Deus nosso Pai, com a mesma língua maldiçoamos os homens e mulheres feitos a imagem de Deus, palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todas da mesma boca, amigos, assim não dá, já viram uma fonte dar água pura, num dia e a outra imprópria no outro, um pé de manga produz maracujá? é claro que não, uma laranjeira pode dar banana? não, é claro que não, não dá para tirar um copo de água pura de uma poça de lama, ou seja, ele aqui mostra a importância do falar, amém? se você quiser ter um casamento abençoado fale sobre isso, fale, a segunda coisa, depois do falar, existe algo que se associa para que essa riqueza caia para a terra, porque a riqueza já foi liberada no mundo espiritual, está nas regiões celestiais, só que nós precisamos de acessar essa bênção, a primeira coisa que nós devemos fazer é falar, quando nós falamos, nos apropriamos, a segunda coisa, o que é possível fazer? é posicionamento, nos posicionarmos em linha com aquilo que falamos, aqui em Filipenses 4.15, Filipenses 4.15, por favor, diz o seguinte, e sabeis também vós, ô Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou, não que eu procure donativo, oferta, dízimo, não, não estou interessado nisso, é o seguinte, o apóstolo Paulo está a dizer, eu não estou interessado no vosso dízimo, na vossa oferta, quando eu escrevo isso aqui, mas o que eu estou interessado realmente, o que realmente me interessa, é o fruto, que aumenta o vosso crédito, apóstolo Paulo entendeu algo, ele falou, esse pessoal aqui não entendeu, bem bem, eu estou interessado em o quê? eles acham que eu estou interessado em dízimo e oferta, eles não entenderam a pressão, pessoal, eu não estou interessado em vosso dinheiro, eu estou interessado que vocês prosperem mais ainda, mas para isso, não tem como, se você não fazer o que ele diz aqui, não tem como acessar essa riqueza, percebe, não tem como, as duas coisas andam juntas, primeiro fale, e segundo se posicione, plante, pessoas que sabem que vão chover, não ficam esperando a chuva vir para plantarem, não, plantam, plantam, amém, para concluir pastores do mar, 2 Coríntios 8.6, 2 Coríntios 8.6, diz o seguinte, 2 Coríntios 8.6, 2 Coríntios aqui mesmo, sim, o que nos levou a recomendar a Tito, que como, que como começou, assim também completa esta graça entre vós, próximo, diz, como porém em tudo manifestais sua abundância, tanto na fé, e na palavra, como no saber, e no, e no todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também, abundeste nesta graça, próximo, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outro, e a sinceridade do vosso amor, aqui vem, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, meu Deus, pessoal, isso aqui precisa se cumprir na nossa vida, se cumprir na nossa vida, o apóstolo Paulo aqui não está a falar de riqueza espiritual, não está a falar de dinheiro, ele está a falar de Jesus Cristo, ele se fez pobre, porquê? Para que pela sua pobreza, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasseis, não tem outra coisa, por favor, se você ainda não pegou seu envelope, levanta sua mão, e acessa essa bênção, e acessa essa bênção, é o seguinte, se você não levantou a sua mão para pegar o envelope, levanta sua mão, para acessar essa bênção, essa bênção não é só acessada com os que falam, é acessada também com os que se posicionam, não, levanta sua mão, e se você ainda não é um dissimista, e quer se tornar, presta atenção, naquele painel, tem um lugar que não tem letra, chega ali, ainda que você não tenha dinheiro hoje, percebe? Pega o envelope, preenche os seus dados, vem, coloca aqui pela fé, essa atitude de fé, Deus vai te honrar, amém? Por favor, posso para se colocarem de pé? Se você ainda não pegou seu envelope, levanta sua mão, os servos vão chegar até você aí, para te entregar um envelope, se você quer se tornar dissimista, pode dar, se você quiser, pode pegar o envelope agora, ou no momento do intervalo, pega o envelope, escreva ali, não tem problema, se você está com vergonha de levantar a mão agora, no momento do intervalo, você terá liberdade de você fazer isso, de você dar dízimo, de você dar oferta, amém? Amém, amém, não é só fechar os vossos olhos para eu orar, pai, aí, aí tem pessoas, sim, lá também, amém, glória a Deus, lá também, lá também, pessoal, amém, receba isso, levanta sua mão, se ainda quer o envelope, ali também, aí também, irmãos, irmãos, ali, a irmã levantou a mão ali, alguém mais? Amém, vou orar aqui, pessoal, vou orar aqui, é só fechar os vossos olhos, por favor, pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu, Senhor, muito obrigado por me usar para abençoar os meus irmãos, Senhor, nós queremos acessar essas verdades, isso não está escrito simplesmente para infetar o papel da Bíblia, mas isso está escrito para a realização nas nossas vidas, Senhor, nós vamos começar a falar, prosperidade, riqueza, vamos começar a acessar, pai, coisas que já foram liberadas no mundo espiritual, Senhor, no nome de Jesus, toque no coração dos irmãos, aqueles que ainda resistem, Senhor, convença eles, pai, Senhor, nós não somos ninguém para convencer, mas o Seu Espírito é poderoso para fazer isso, toque, pai, Senhor, aquilo que eu não consegui falar, que o Senhor fale no coração de cada um deles, no nome de Jesus, pai, e amém. Só chegar aí para dar a sua oferta disso. E se que... Amém. 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 Senhor, eles entenderam, pai, eles se posicionam para acessar essas verdades, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa dar mais revelação neles que o Senhor possa concedê-los Senhor, a graça que Jesus Cristo se fez pobre para que eles fossem ricos Senhor, no nome de Jesus Pai, nós repreendemos nesse momento, todo o espírito de avareza, todo o espírito que se opõe às riquezas dos filhos de Deus todo o espírito Senhor da miséria, todo o espírito da pobreza, agora é repreendido no nome de Jesus nós somos livres para prosperar nós somos livres para enriquecer, nós somos livres para desfrutar da plenitude de Cristo no nome de Jesus e amém amém aleluia, aleluia e aleluia quem pode dizer amém? está feliz com o Senhor essa noite que daqui para aqui vai virar madrugada amém? você vai ficar conosco na madrugada? amém pergunte para o irmão que está do seu lado você vai ficar na madrugada? amém fala para ele você é livre mas a unção ela vai pegar você amém? eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que pelo menos duas pessoas procuraram falaram pastor fala mais sobre isso é mais ou menos isso que o Roberto estava a dizer ainda há pouco sobre a fé que fala eu quero compartilhar caminhar aqui na Bíblia com os irmãos a respeito dessa fé que fala e daquilo que nós estamos jejuando recomendo muito que você tenha um exemplar desse livro amém? pastor mas hoje já é o décimo segundo dia será que vale a pena? com certeza além de você ler os anteriores você pode nos acompanhar no intervalo depois dessa pregação vou dar um intervalo para você ir ao banheiro comer alguma coisa para quem está entregando jejum ou nem está está nos visitando nem está no jejum mas passe lá na livraria para adquirir o seu exemplar o que eu vou ministrar aqui aos irmãos na verdade ministrei um pouco ontem mas não foi completo eu gostaria de terminar hoje mas se você quiser acompanhar está na página de número 103 é o décimo segundo dia mas eu queria dar uma ênfase diferente aqui um pouco do que está escrito é a ênfase da fé vamos orar por isso agora? se você precisa de fé para gerar algo que não existe então essa palavra é para você se você tem alguma necessidade e essa necessidade não existe nenhum recurso natural para supri-lo então essa palavra é para você junto consigo eu quero pela palavra de Deus aprender a criar coisas no mundo espiritual e trazê-las para a realidade da terra vamos fazer isso? fala comigo assim Senhor Jesus eu estou aberto receptivo para a palavra de Deus e eu creio que nessa vigília o Senhor está a falar comigo nas orações no louvor na palavra na comunhão eu sairei daqui hoje abençoado aleluia aleluia pode aplaudir se é para o Senhor é mais forte e eu vou começar essa palavra dando a você um testemunho peço que você coloque aí por favor na projeção salmos de número 133 quero começar por ele porque é um princípio espiritual muito forte na minha vida que eu aprendi eu queria compartilhá-lo consigo eu chamo esse princípio de princípio do corpo princípio do óleo da unção o caminho da bênção é muito importante você estar conectado ao corpo na posição de receber pastor qual é a posição de receber? é a posição de joelhos? a posição de receber será que é a posição de pé? não me refiro a uma posição física eu estou falando de uma posição espiritual qual é a posição que eu recebo? o salmo 133 nos mostra essa posição ele diz assim ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos vivemos hoje especialmente você numa geração que é uma geração online é uma geração conectada não há nenhum mal nisso desde que esta conexão não aparte você da comunhão do corpo de Cristo você está comigo? agora mesmo nós estamos transmitindo para que outros que não podem estar aqui até que gostariam possam nos acompanhar mas você sabe ei há certas coisas que é necessário que você esteja presencialmente eu posso orar por aquelas pessoas que estão agora nos acompanhando pelo canal mas eu não posso impor as mãos sobre elas e a bíblia diz que é necessário impor as mãos para transferir dons espirituais você crê nisso? eu creio demais mas este salmo não está falando de imposição de mãos ele fala de um princípio que eu gostaria de compartilhar com você fala comigo a benção segue um caminho ela não é aleatória amém meus irmãos? ela não acontece do nada mas ela pode acontecer daqui para aqui amém alô você está comigo? amém ela não é aleatória ela não é assim desproporcional não ela segue princípios caminhos e este salmo nos dá um caminho muito bom para a benção qual é o caminho da benção em primeiro lugar? fala comigo a comunhão do corpo de Cristo o salmista diz ó é uma expressão de alegria de louvor como é bom e agradável viver unidos os tem como viver unido com o irmão online? não, não tem como viver unido com o irmão virtual? não isso é apenas uma ferramenta não substitua suas relações por conexões pegou? não substitua a comunhão do corpo de Cristo com os irmãos por um tipo de relacionamento a distância superficial ouça-me com o ouvido de ouvir cada dia mais este mundo vai pressionar você para ficar distante porque essa é a estratégia do diabo dos últimos dias já que ele não pode levar você para o pecado porque o pecado não terá domínio sobre vós sobre vós quem? sobre aqueles que estão debaixo da graça de Deus já que o diabo não consegue levar você de volta para o mundo porque jovens sois fortes porque tem desfeito o que com o mundo? vencido ele faz com que as nossas relações até mesmo com a igreja se tornem relações superficiais agora existe um tipo de crente que é o crente desigrejado como é que é o nome desse crente? ele diz assim não obreiro amba eu tenho comunhão com Cristo lá na minha casa são os crentes da pandemia não é verdade? depois que a pandemia entrou ele ficou lá no isolamento mas não é um isolamento contra a pandemia é um isolamento espiritual alguém já percebeu isso? nós temos que ir lá pregar para esses crentes que continuam isolados para trazê-lo ali para o salmo 133 1 fala comigo assim é muito bom é maravilhoso a comunhão com o corpo de Cristo eu vou lhe fazer uma pergunta honesta quando você entrou aqui você percebeu a unção do Senhor? por favor mais uma vez seja honesto é a mesma coisa você orar em casa sozinho e orar em casa com essa multidão? não é mesmo? eu sou pastor há 20 e tal anos quando eu entro num ambiente como esse com pessoas como você cheias do Espírito Santo alguma coisa acontece dentro de mim com você é assim também? se eu nem tiver com vontade de orar André já fico com vontade de orar ativa o seu Espírito para as coisas de Deus não é assim? então fala comigo é muito bom a comunhão do corpo de Cristo então eu preciso ser honesto com você eu sei que às vezes você entra na internet e ouve alguns pregadores dizendo não, não importa aí de onde você está de qualquer maneira você vai receber não, não vai não, não vai porque Deus mesmo determinou um caminho para que você receba que caminho que é esse? esse caminho não pode ignorar a comunhão da eclésia do corpo de Cristo porque a coisa mais importante viva nesse planeta não são os seres humanos não são as plantas não são os animais é o corpo de Cristo o corpo de Cristo continua vivo o nome dele é a igreja do Senhor Jesus algo eterno está a viver aqui conosco nesses dias os humanos não são eternos os animais nem a terra é eterno mas tem uma coisa vivente agora nesse planeta que é eterno é o corpo de Cristo nós precisamos cada dia valorizá-lo alô videiro você está comigo? eu não me refiro a este lugar físico aqui não isso é apenas uma vestimenta uma roupa para receber a igreja mas cada membro do corpo de Cristo desde o menor até o maior o mais novo até o mais idoso faz parte de uma edificação espiritual hoje estou chamando o irmão porque ele confessou a Jesus essa tarde chama o irmão André acho que deve ser o irmão mais novo que nós temos aqui eu não sei o que aconteceu mas alguém passou o meu telefone para ele uma irmã da igreja ele veio desesperado e querendo ajuda sabe todo mundo que se aproximou de Jesus foi abençoado ele não fez um tipo de seleção do tipo quem passou meu telefone para si leproso quem te indicou não, não, não se aproximou de você vai ser abençoado fala assim eu sou abençoado com toda sorte e bênçãos quer ver onde isso está escrito lá em Efésios capítulo 1 verso 3 esse versículo é para mim e para você então alguém se aproximou de si porque está com interesse financeiro não tem problema deixa aproximar ele vai sair abençoado ah mas aproximou de mim pastor está com interesse em receber cura ele vai ser curado perceba ei vou te falar uma coisa aqui profunda preste atenção perceba que quando Deus quer abençoar você ele faz com que alguém se aproxime para ativar almeiro dons espirituais que estão dentro de você então preste atenção se tem muitos doentes aproximando de você irmão Neves é porque a unção de cura está querendo fluir alô videira se tem muita gente aproximando de você Oriana pedindo dinheiro pedindo isso pedindo aquilo é como uma fonte que está dentro de si de prosperidade querendo jorrar é verdade tem muita gente fazendo perguntas para você da Bíblia é porque o dom de sabedoria quer se multiplicar você tem que estar sensível como Deus vai usar o dom se ele não sair para o lado de fora como Deus vai usar você para curar se doentes não se aproximarem como Deus vai fazer você prosperar se ninguém te pede nada não é verdade? eu te abençoo agora com sensibilidade espiritual tempos de jejum são tempos de sensibilidade espiritual eu estava falando com os meus discípulos aqui em primeiro lugar os pastores falando de uma agenda do espírito fala comigo agenda do espírito eu não sei se você já percebeu que você tem uma agenda mas o espírito santo também tem uma e de vez em quando essas agendas conflitam você programou algo no seu dia eu sei que você é uma pessoa organizada planejada e faz muito bem em sê-lo mas submeta todo esse planejamento e organização ao controle do espírito santo lá em Isaías capítulo 55 verso 8 a palavra de Deus diz assim os pensamentos de Deus são mais vamos subir faz o aviãozinho aí subindo sobe vamos ver se o irmão que está do seu lado é videriano faz o aviãozinho para ele e olha para ele vê se ele vai entender estou vendo umas irmãs lá no fundo pensando esse povo é louco não, não somos louco não, nós somos videriano tem uns irmãos presbiterianos não tem? tem outros irmãos assembleianos não é? nós aqui somos videriano faz de novo um aviãozinho fala para ele se ele não está a entender nada não é irmão? você tinha que ver aqui de cima é muito divertido o irmão olhou falou assim não estou a entender nada esse povo louco não é? não, cavai é daqui a pouco calma você sabe eu estou aqui me divertindo com você não é verdade? porque é muito o que o salmista falou? fala comigo assim ó é muito bom ser crente mas é muito melhor ser pastor irmão Nelson vocês vão gostar quem tem chamado vai gostar porque se você diverte aí de baixo aqui em cima é aleluia então preste atenção existe um caminho para seguimos a bênção de Deus lá em Isaías 55 8 eu recitei para você mas eu peço que coloque lá diz porque os meus pensamentos pensamentos do azemar às vezes conflitam com os pensamentos humanos ou divinos na verdade ali primeiro são os divinos os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos para atingir algo os meus caminhos diz o Senhor então fala comigo existem duas agendas a minha agenda e a agenda e a agenda do Espírito queridos irmãos eu preciso te falar algo da parte de Deus que o Espírito Santo está falando comigo nesse jejum eu quero perceber a agenda do Espírito Santo obreiro amplo como assim pastor é porque eu já tracei caminhos André para determinados alvos na minha vida e você? mas você está a perceber que parece que Deus tem ó caminhos mais altos eu estava essa semana lá na Tanzânia fazendo o casamento de um dos nossos obreiros que é o nosso obreiro lá líder da igreja da videira na cidade da Areçalama capital lá da Tanzânia e quando eu cheguei lá a minha agenda era vim para fazer o casamento do obreiro ministro para a igreja e vou embora quando eu chego lá eu percebo pastor Helder uma outra agenda como assim? eu percebi que na linha de frente assim do culto estava um pastor da Zâmbia do outro lado com a esposa estava um pastor do Quênia lá de Nairobi aí depois um outro pastor é um profeta na verdade com a esposa dele também do Zâmbia aí eu percebi tem uma outra agenda aqui até brinquei com o senhor senhor o senhor me enganou eu vim aqui para fazer um casamento mas agora virou uma conferência os irmãos estão percebendo o que eu estou dizendo? então para mim a coisa mais importante o patrimônio que eu e você temos nessa terra não é prata nem ouro nem diplomas nem profissão é o Espírito Santo para mim não tem nada mais importante do que perceber o que ele quer para a minha vida nesse momento você precisa perceber você precisa perceber aquilo que o Espírito Santo quer de si neste momento e de si e de vocês dois você precisa perceber qual é a vontade de Deus porque parece que você tem um pensamento mas o pensamento de Deus é mais alto parece que você faz um plano e esse plano é de tantos meses não é irmão Roberto? mas o senhor daqui para aqui antecipa você viu como é que ele começou a falar da corte e descontrolou na pregação? é perdeu o foco aí eu tinha que falar diz meu irmão oferta gente apaixonada é assim quando eu olho para aquela senhora ali aquela mulher ali do meu lado ah não tem como me ajuda aí ah não tem como quando eu olho para ela pensa bem uma vigília comigo nessa idade te amo meu amor ah não resisto aí está vendo é foco está vendo foco perdi perdi onde que eu estava mesmo onde que eu estava lá em Tanzânia né na agenda do espírito né eu descontrolo até hoje irmão Aníbal não posso olhar para essa mulher descontrola até hoje 24 anos de casada aleluia feliz com Jesus alegre é bom demais ser crente mas é muito melhor ser pastor é bom demais ser crente e crente na comunhão do corpo de Cristo então eu tinha uma agenda eu tinha um pensamento mas quando eu chego lá na minha agenda eu percebo Espírito Santo tem uma agenda rodando aqui por fora e parece-me que é uma agenda mais alta mais sublime do que a minha sabe o que aconteceu com a minha pregação virei assim e falei Senhor eu vim aqui para cumprir o seu propósito me conta qual é o seu propósito o senhor falou comigo ministro evangelho da graça para esses pastores porque eles vão receber esse evangelho e vão multiplicar nas suas igrejas na presença do Senhor irmão eu não tinha esboço eu não tinha preparado na verdade preparei muita coisa mas não usei nada por quê? porque o seu patrimônio é ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus eu sei que a nossa mente bloqueia você viu o que disse o irmão Roberto nós estávamos compartilhando e eu estava ensinando a ele ele quer ensinar a você todas as vezes que você acessar a agenda do Espírito sua mente vai tentar bloquear você quer ver um sinal do que aquilo que você pensou Edmilson procede do alto é porque a sua mente interfere alguém já percebeu isso? então por exemplo a sua mente ela quer limitar as coisas do Espírito quando você acessa essa agenda do Espírito a sua mente vai tentar bloquear e só aqueles meus amados irmãos que movem por fé recebem graça para executar a missão você tem uma missão dada pelo Senhor nesses dias nesses dias de jejum o Espírito Santo está colocando projetos nobres no seu coração ele está querendo levar esta igreja a novos níveis espirituais preste atenção a minha crise é Senhor eu quero perceber a sua agenda eu quero perceber o caminho da bênção volta para o Salmo 133 primeiramente fala comigo a comunhão do corpo de Cristo aproxima aproxima de uma célula eu sei que tem muitos visitantes aqui você só pode ter vindo aqui hoje pelo Espírito Santo e o Espírito Santo quer aproximar você do corpo se você é de outra igreja não precisa ser dessa igreja não é a sua mesmo conecte-se aproxime pastor mas eu já tentei conectar aproximar não consegui então consulta o Senhor talvez o Senhor quer te levar para caminhos mais altos consulta porque tem uma outra agenda paralela acontecendo eu quero discernir essa agenda quem quer discernir comigo então fala assim comigo põe a mão assim na sua mente fala assim Senhor Jesus nessa noite pelo Espírito de Deus eu quero discernir a agenda do Espírito o caminho da bênção a vontade de Deus para a minha vida em nome de Jesus aleluia o salmo então continua dizendo que é muito bom é muito poderoso quando você entra na comunhão porque quantas vezes eu já cheguei desmotivado mas ao encontrar irmãos motivados cheios do Espírito Santo eu saí de lá diferente às vezes chega uma reunião de célula eu sou líder de célula e às vezes aquele dia foi cansativo puxado e eu falo meu Deus do céu a coisa que eu menos queria agora era ir para uma célula você acredita que eu falo isso até hoje é porque eu sou de carne e osso igual você mas quem fala isso não é o meu espírito Robert é o meu corpo mas o apóstolo Paulo diz que as coisas do Espírito militam com as coisas da carne como eu já aprendi a maneira de Deus operar eu ignoro a voz do meu corpo e eu já falo para ele mesmo tem certeza quantos anos você vai insistir até hoje tem certeza que quando eu chegar lá na célula e aqueles irmãos começarem a cantar a unção de Deus vai me renovar não é assim você pensa eu não vou aguentar essa vigília até cinco da manhã é impossível nem vou perguntar quantos pensaram isso eu penso isso toda vez só que quando eu chego aqui não é pai eu vou estar com os irmãos parece que eu vou remossar uns vinte anos aleluia não é verdade os dons ativam você e você começa a sentir no seu corpo uma outra presença é a presença é a presença de Deus agora para terminar o salmo diz que esse caminho percorre o caminho da bênção percorre a comunhão fala comigo o caminho da bênção começa pela comunhão agora olha o que vem agora é como óleo fala comigo a bênção é como óleo se for só para você André não é bênção porque a bênção do novo testamento escorre a bênção do novo testamento Letícia pode até começar com você mas vai para toda a sua casa viu que a sua mãe a sua mãe está aqui hoje não é só uma pergunta é sim ou não não né mas ela veio semana passada não veio a bênção está escorrendo alguém pegou esse testemunho a bênção do novo testamento ela escorre então preste atenção eu estou muito feliz hoje porque eu já recebi um testemunho que nós vamos ter conferência para mulheres da vinha lá no Brasil as irmãs dizem amém então há antigamente talvez só vamos falar de nós os homens talvez só os pastores só o supervisor do país ia mas de repente daqui para aqui essa bênção começou a escorrer e aí pastor Helder foi depois o obreiro Amba foi e agora líderes e membros do corpo estão indo também então nesta conferência de mulheres da vinha nós teremos lá a pastora Janaína que é a esposa do supervisor então vamos dizer é o supervisor vai sempre na verdade é trabalho nós temos que mas então teremos lá também a pastora Denise mas também teremos irmãos do corpo de Cristo teremos aqui a irmã Edith vai irmã Edith levanta a mão irmã Edith vai diga glória a Deus a mamã é Berta vai também mamã Berta estenda a mão olha aí não pode aplaudir é para aplaudir é para aplaudir como diz o pregador é para aplaudir de pé quer dizer fala comigo a benção está escorrendo pastor o que eu tenho que fazer fica na posição fica na posição de receber agora a Bíblia diz e eu vou encerrar em oito minutos que eu crie por isso eu então as irmãs deveriam começar a falar eu vou também eu vou também porque essa aqui falou que ia casar e vai casar mesmo já tem até data marcada não tem? pediu até agenda na igreja não foi pastor Helder? eu não vou revelar porque não é de bom tom eles é que tem que revelar não é verdade? mas preste atenção como que eu sei que alguém creu nesse óleo que está escorrendo ele permanece na posição fala com o irmão que está do seu lado fica na posição ah pastor a posição é de joelho com muita oração não, não é assim não tem a ver com a sua oração tem a ver com a comunhão do corpo de Cristo e o óleo que está escorrendo fala comigo sobre a cabeça é claro que a cabeça é Cristo a cabeça da igreja mas a cabeça também é a sua liderança tem um óleo escorrendo sobre este nosso ministério você está na posição de receber pastor mas eu não mereço então estamos iguais eu também não então como que eu vou receber se eu não mereço você vai receber como todas as coisas espirituais são recebidas como fala assim pela graça mediante a fé isso está lá em Efésios 2.8 pela graça mediante a fé é que nós recebemos a maior de todas as bênçãos qual foi ela? coisas? valores? não foi a salvação se a maior de todas as bênçãos veio pela graça mediante a fé o que dirá de uma passagem aérea? o que dirá de uma viagem não é uma viagem de turismo não é uma viagem espiritual amém? quantos querem esse caminho da bênção? então fala comigo o caminho da bênção começa na comunhão do corpo de Cristo passa pelo óleo você tem que discernir um óleo que está fluindo na casa flui nesta casa um óleo de prosperidade vou ler pra você ó testemunho se você tem testemunho do jejum não fica guardando pra si porque testemunho Deus te dá pra você glorificar o nome dele amém? então não pode ficar calado quando uma bênção chega não fique calado testemunho é pra ser contado você não precisa vir aqui no microfone contar você pode escrever nem precisamos mencionar o seu nome ah pastor eu tenho vergonha então escreva pra nós o testemunho e nós vamos partilhar olha esse testemunho vê se tem um óleo fluindo aqui nessa casa boa noite pastor tenho testemunho por partilhar no início do ano foi me proposto começar um restaurante eram daqueles sonhos que ficaram mortos lá no vale do esquecimento mas daqui pra aqui fala comigo daqui pra aqui uma porta foi aberta com uma cozinheira inteira perdão com uma cozinha inteira para liderar com oito cozinheiros é uma posição de liderança não é? chefe executivo virei aleluia é bom saber que tem chefe executivo aqui vai fazer almoço pra nós claro 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 esse óleo está escorrendo de algum lugar não é obreiro começa lá do presbitério aleluia sem salário porque preferia cobrir os custos dos outros trabalhadores como estávamos no início do projeto do restaurante teoricamente deveríamos ficar no vermelho por um ano é verdade isso é normal porque é época de investir como é normal em todos os investimentos e restaurantes no segundo dia do jejum atingimos o primeiro dia no verde aleluia aleluia pode aplaudir não mas tem mais então qual é o óleo que eu posso identificar aqui agora é um óleo de prosperidade então ao invés de ficar questionando duvidando não fica na posição fala senhor é assim que eu oro senhor se está a acontecer com aquele irmão que faz parte do corpo de Cristo é porque esse óleo vai chegar aqui em nós também sabe uma coisa louca que eu falei com o senhor eu vou falar com você eu falei senhor lá em Goiânia na igreja do nosso pastor pastora Luís tem uma escada rolante aquelas de shopping mesmo não tem nenhuma igreja em Goiânia com escada rolante a videira vai ser a primeira você imagina uma igreja aqui em Maputo Moçambique com escada rolante vai ser a videira eu falei eu quero também senhor eu sei que você está a rir de mim não tem problema não eu sei que você está a rir de mim não tem problema mas eu falo antes das coisas acontecerem para que quando elas se tornarem realidade você cresça em fé pastor mas que bobagem para que você quer uma escada rolante para nada é só para ela ficar lá mesmo para você tirar foto da sua igreja olha minha igreja tem escada rolante não é possível você vai subir descer suas crianças vai ser muito divertido não vai? se o shopping quer mundano tem porque a igreja não pode ter? ou você acha que essas coisas estão reservadas só para os ímpios? ah pastor mas tem tanta gente passando fome e etc tanta necessidade não é desde agora não filha é desde os dias de Jesus falaram isso para ele também e ele falou os pobres sempre tereis convosco mas a mim nem sempre tem daqui a nada eu vou embora então aproveita sabe por que eu estou pregando isso para você? porque esse óleo aqui está fluindo na casa fala está fluindo na casa e alguém assim pode abençoar a si e abençoar muitos outros então o interesse ao partilhar isso aqui é que você saiba o caminho da bênção fala comigo o caminho da bênção começa na comunhão passa pelo óleo e vai terminar aonde? olha lá onde vai terminar desce para a barba a barba de arão e desce para a gola das suas vestes o terceiro versículo por favor e último do salmo é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Monte Sinai Monte essa é a última etapa da bênção só recebe aqueles que estão no Monte Sião o Monte Sinai é o lugar da lei o Monte Sião é o lugar da graça você pode estar na comunhão do corpo de Cristo muitos estão você pode estar na unção daquela igreja que tem muita unção fluindo em muitas igrejas mas se não for pela graça ali o Senhor não ordena a bênção aonde é que cai esta bênção? fala comigo no Monte Sião não é no Sinai então você está aqui na vigília não é para dizer ah Senhor está vendo eu estou na vigília eu estou pagando alto preço vou ficar a madrugada inteira se você for até o Senhor com essa atitude é Monte Sinai é troca é merecimento mas se você for até o Monte Sião e falar Senhor é verdade eu não tenho condições eu não mereço mas mesmo assim eu creio que o Senhor vai me dar vamos falar isso para o Senhor agora em nome de Jesus fica de pé onde você está peço que a equipe de louvor se aproxime aqui na próxima sessão eu falo para você de outro óleo que está fluindo aqui na casa você vai ficar impressionado com aquilo que Deus está fazendo aqui neste lugar e não tem a ver conosco tem a ver com uma graça liberada sobre nós eu gostaria que você falasse agora com o Senhor fala com o Senhor se você recebeu da parte de Deus nessa ministração talvez você está aqui hoje e está afastado ou como eu falei desigrejado não sei qual igreja participar quem sabe não é essa quem sabe o Senhor não trouxe você de uma visita para uma residência permanente eu falei de duas agendas a sua agenda e a agenda do talvez ele tenha uma agenda superior para você eu não posso te dizer isso mas o Espírito Santo pode então sabe o que você deveria fazer aproxima você já visitou mais de uma vez aproxima vem estar conosco experimenta se de fato este óleo vai fluir na sua casa vamos ministrar um cântico aqui enquanto ministramos um cântico os irmãos vão preparar a ceia para nós porque nós vamos ceiar porque vamos ceiar agora porque depois outras pessoas vão embora e eu quero que você vá para casa se você precisar aí fica à vontade com a ceia do Senhor você vai falar nem sabia que em vigília tem ceia na vigília da videira tem ceia cantamos adoramos pregamos mas também ceiamos pastor mas eu sou visitante eu posso ceiar se você for batizado nas águas na sua igreja pode mas se você é um visitante católico é um visitante de outra religião ainda não espere passar pelas águas do batismo porque é um compromisso espiritual muito poderoso vamos louvar o Senhor enquanto isso os irmãos vão trazer a ceia não tenha pressa que o Senhor te abençoe e faz o o o o o o o o Obrigado.